Eu tenho que parar muito Ah! Ô Lola, eu tenho que esperar ela fazer o tutorial primeiro Por quê? Ah, porque você tá fazendo ainda, tem um negócio na tua tela Ou você já clicou em continuar tudo já Já, tem um open-read Já Apaga no... apaga nas roupas aqui, vai apaga nas roupas Mas tá bom Eu acho que eu tô Vem cá, agora você tem que vir aqui você ó Você tem que entrar aqui agora Pra você pegar os negócios lá dentro Poxa Ah Eu tô usando um tanque para mover Sério isso? Ah, vai tomar no cu, Pepe Se eu troco, caralho Vem da frente, minha rica, eu sou a líder Silêncio Silêncio, homem Não, 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 não Você é um macho, você não tem direito de falar Cala a boca Beleza, misalda Misalda Ô, mei que essa filha da puta Eu tô usando um cu hoje Agora eu vou ficar na frente também Ah, espera o pastel galera Ah, pastel é um lixo Ele é lindo pra caralho Eu tô brincando Só que não Aí é o homem Cala a boca Por que vocês tão com um Tão com um roll e eu não, cara Aí ó Tá com um Por que vocês tem um doeste? Como é que ativa a montanha Bebe, eu caí, eu caí Eu caí Eu caí Tá muito cego, velho Cala a boca Não tem como pôr pastel WTF Tá muito cagado Não tem como pôr pastel WTF Tá muito cagado Não, eu caí Eu caí no bar Ah, não, não Amei o som do jogo de vocês Põe ele, põe ele, põe ele Põe ele, põe ele Não Não Não, mano Eu tô preso 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 Ó, eu vou conseguir subir Eu vou conseguir subir Seu passo é Seu passo é desconfiar Só isso aqui Que você é homem Beleza Você só se atrasou, cara Tá vendo? Era pra ter muita intenção antes Fodeu Ué, que eu confio numa mulher, né? Ah, pelo menos Eu nunca li a opinião Pra falar, isso aqui é algo errado Claro que não Eu falei, ué, vamos nessa Você não foi Você é burro Eu tive que falar Eu tô preso de água, cara Vem cá, BP Vem na minha barraca Não, não, não Só vai ver, só vai ver Confia na mãe, ó Ó, ó Confia na mãe Confia na mãe Ó, tô muito foda Mãe, dê licença Ah, que boa Ah, demais Nossa, velho Tem um dos caras aqui Fica botando um telha no telhado Não tem medo de cair Isso Fazendo construção no... A gente não tem memória suficiente Para executar essa experiência Volte para o aplicativo Se ferrou, atalho Tá gostando Ai Te chamou de pobre Que? Como é que eu... Caralho, mano Jogo do caralho Vai tomar no seu cu, vai jogar mais não Cara, isso aqui tá muito rascado Vamo, vamo Calma Calma É que tá tudo reto Na moral, mano Olha esse jogo Olha esse jogo Puxou uma de bota Puxou uma de bota Meu Deus Nossa, você fede hein, me ricas Beleza Vai tomar no seu cu, me ricas Vai tomar no seu cu, eu não vou morrer essa nida Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Não tem no cu Essa porra de monte, ele é essa Essa porra de monte, ele é essa Essa porra de montanha Eu não quero que tenha Eu não quero que tenha essa montanha Ele precisa entender também esse jogo Ah, isso é muito ruim dessa música, cara Pode jogar os vip Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Fala Eu tava falando com a cena Essa é a questão, né? Ui Ui